Bom dia, pessoal! Hoje vou passar o dia em Loures, a conhecer aqui vários pontos interessantes. E o dia começou no bairro do Mocho e estamos aqui a conhecer a Galeria de Arte Urbana. Estamos com um dos moradores, que é o Guia, e que nos está a contar a história dos vários grafitis e um bocadinho também da história do bairro. Então vá, até já! Acreditar que aquilo vai dar certo. Então, esta obra retrata um pouco isto. Houve muita gente que durante muito tempo desistiu dos seus sonhos por causa de viver aqui. Não podiam ser jogador de futebol, não podiam fazer aquilo, não podiam ser músico, não podiam ser nada, porque viviam aqui. Ou que tinham que só ir para a obra, ou que tinham que ir só para limpeza, ou que tinham que fazer só trabalhos mais monofulturados. A obra não tinha nada a ver com a Malha. Então veio um casal de turistas portugueses que se tentavam passar pelo bairro por acaso. Contavam por sobre a nossa supervisão e este casal acabaram de mover a obra. E chegaram com o rapaz e disse, e pá isto parece a Malha. O rapaz disse, eu não sei quem é a Malha. E vão dar a Malha. E a obra já estava acabada. Ele foi lá à Casa da Futura e investigou tudo sobre o fardo. Fez uma pesquisa profunda. Então ele veio para a obra e colocou a palavra sal. Agora já estamos aqui na casa da Nossa Senhora da Paciência. Estamos aqui na parte exterior. que eu já estive cá, já conheço. E vamos conhecer um pouco da gastronomia aqui da região. E vamos conhecer aqui também a casa. Os lotes dos vinhos da Casa Camilo Alves na altura existiam. Portanto é uma sala apenas de entrada. Mas que tenta estar vivendo nesta atmosfera por causa da família, por causa da história que tem muito a ver com o vinho. Portanto é a sala chamada. É conhecida. Antigamente era uma pessoa de uma espécie. Nós não tivemos. Chegamos aqui à melhor parte. Estamos aqui na casa da Nossa Senhora da Paciência. E estamos com o Vasco Camilo Alves, que é Tris Neto de João Camilo Alves. Podem ler tudo no blog. E estamos com a Carla, que é do Turismo de Loures. E vamos dizer mais ou menos o que vamos fazer agora. Pode ser? Claro. Então agora, o Vasco vos parou este momento gastronómico, que parece-me bem. Para todos os professores da região. Não só o Conselho de Loures. Eu nunca tinha largado à região de Londoia. O que está com o Ciclo de Loures? O Vasco Camilo Alves. O Vasco Camilo Alves. O Vasco Camilo Alves. O Vasco Camilo Alves. Ok, pronto, vamos lá e eu vou mostrando-te. Até já! Eu digo a história da Bíblia de João Camilo Alves. Enquanto eu digo que não está completa, isto quer dizer que tanto o quarto da casa, principalmente a parte da casa em Perala, é algo que pouco a pouco ainda estamos a pensar a ter informação. Estivemos a ver uma apresentação feita pelo Vasco. E agora foi toda a gente ver os quartos, só que com eu e a Catarina já cá estivemos, já vimos. E então vamos aproveitar para ver aqui um vinho licoroso, enquanto o resto dos bloggers visitam os quartos. Nós ficamos aqui. Eu não queria, ela é que me está a obrigar e eu não... Confirmo. Pronto, eu pronto. E então eu não vou dizer que não, porque parece mal, não é? Então vamos lá. Espera. 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 Ela quer mesmo me dar. Olha a nossa. A nossa. E a Bicelos e a Lourdes. E a Lourdes. E a Lourdes. Ai que bom. Já provaste? Olha é bom. É bom. Temos aqui também o Tito. Olá. É um prazer. Qual é que é o teu canal? É o meu nome, Tito Elblink. É sobre viagens, para quem gosta de viajar. Pronto, é. É em inglês. E já provaste o teu vinho licoroso? Não. Vou só dar um golo, só para não ficar mal visto, porque eu não bebo álcool. Eu também não, eu também não. Aliás, eu ter a abstémia antes disto tudo. Exato. Obrigada. Parece mal, não é? Obrigada. Um brinco. Pronto. Um brinco. Um brinco. Um brinco. Um brinco. Para o nosso sucesso. É isso. Isso agora temos aqui, é no Museu do Vinho e da Vinha. Isto é um mural que está a ser agora construído. E o nome artístico do artista é meu. Um brinco. Então, estou novamente num sítio, no sítio onde eu provei a primeira vez o Ariso. Estou na Quinta da Murta, novamente. E vamos aqui fazer mais uma cita. Até já. Agora vamos visitar a Quinta das Carrafoxas. E... realnão. Música Música Música